Cerca de 350 cavaleiros e amazonas devem participar dessa etapa do campeonato. Os competidores são de 12 cidades da região. As provas acontecem na Ípica de Limeira no sábado. Serão disputadas 10 categorias, com saltos que variam de 40 cm a 1,20 m de altura. As provas podem ser assistidas a partir das 8h30 da manhã. Mais de 800 pessoas são esperadas para acompanhar as disputas.